Pede uma dose de blue, fica a vontade Hoje a resenha é de ladrão O meu refúgio é lá em garata Reunião de negócios também é diversão Para as gata no contato Todo dia me ligando Já perdi as contas Quantas que eu comi só esse ano A garagem tá forrada e não é mais de bode Hoje é só pós, pra quem falou que eu não ia chegar Vive assombrando no tom de ralos Eu não I love you, não speak inglês, qualquer fita Tô perdido em outro país, mas tô comendo as gringas Tem ouro no meu pescoço e na garrafa da mint A moda aqui agora é outra, é um todelina, baby Elas entram na brisa e trans, fica de quatro tipo um piranha Gosto das mentiras que brinca e xinga na hora Tenta falar que me ama, mas admito Toda vida louca tem um ponto fraco E meu ponto fraco tem gosto de mental Ela sem calcinha em cima do terraço Joga pra mim com câmera lenta Joga pro crime, joga pra nós Magnate Chef Me viu na vitrine, elogiou, canta demais, moleque No backstage, tá ligado que tudo acontece Cês gostam mesmo, é de porém que eu travo a internet Não uso Tinder, mas com você é só Matt Matt Na minha mansão, e aí Alex, solta um som do Kevin Me bloqueou no Instagram e não viu minha enquete Perdeu a chance da sua vida de andar no meu jet Foi elas bem de longe, pra conhecer o monte Se apaixonou já era e tchau Ou faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na volta porque quer, já te avisei que eu vou seguir minha vida Ou faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na volta porque quer, já te avisei Ou faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na volta porque quer, já te avisei Aê, DJ vilão, original, tá? Pede uma dose de blue, fica à vontade Hoje a resenha é de ladrão O meu refúgio é lá em garata Reunião de negócios também é diversão Várias gata no contato, todo dia me ligando Já perdi as contas, quantas que eu comi só esse ano A garagem tá forrada e não é mais de bode Hoje é só pós, pra quem falou que eu não ia chegar Vive assombrando num tom de relógio E elas falam I love you, não speak inglês qualquer fita Tô perdido em outro país, mas tô comendo as gringas Tem ouro no meu pescoço e na garrafa da mint A moda aqui agora é outra, é um tal de lina, baby Elas entram na brisa e trans, fica de quatro tipo um piranha Gosto das mentiras, que brinquem, que xingam Na hora da terça falar que me ama, mas admito Toda vida louca tem um ponto fraco E meu ponto fraco tem gosto de mental Ela sem calcinha em cima do terraço Joga pra mim com câmera lenta Joga pro crime, joga pra nós Marinhota e chefe Me viu na vitrine, elogiou, canta demais, moleque No backstage, tá ligado que tudo acontece Cês gostam mesmo é de polêmica, eu travo a internet Não uso o Tinder, mas com você é somente, mente Na minha mansão, e aí Alex, solta um som do Kev Me bloqueou no Instagram e não viu minha enquete Perdeu a chance da sua vida de andar no meu jet Foi elas bem de longe, pra conhecer o bonde Se apaixonou já era e tchau Oh faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na volta porque quer Já te avisei que eu vou seguir minha vida Oh faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na volta porque quer Já te avisei O faz favor mulher, solta o reação do pé Tá na volta porque quer Já te avisei Aê, DJ vilão, original, tá?